Tem coisa que eu não entendo, dizendo que o Michael Jackson tava falido, mas se ele vendesse um imóvel, ele ficava rico em 10 minutos. Como é que explica isso? Eu, quando tô falido, tô falido mesmo, sem um real. Quer dizer, o falido do rico é meu rico. Eu concordo. Não, eu concordo. Eu concordo. Eu sei, meu amor, o país tá em crise. Tá. Não, o país tá em crise, sim. Tá, sim. Tá todo mundo na merda. Tá bom. Então vamos fazer assim, só pra gente não alongar? Faz assim, cancela Portugal, então. Anotei aqui pra você. Você tá com a caneta aí? Você tem caneta? Bota aí, Paris. Vamos continuar só com essa viagem, então. Paris, Amsterdã, Berlim, Grécia e Itália, Espanha, Londres, Escocia, Suíça e tira Portugal. Tá? Tira Portugal, que eu tenho até implicância com eles. Foi eles que inventaram essa merda aqui de Brasil. Tá ótimo. Ah, deixa um pedacinho pra Nova Iorque. Tá. E Miami também, óbvio. Tá, agora deixa eu desligar, Dulce. Não, deixa eu desligar, que agora você não vai falar pra cacete. Foi eu que liguei pra você. Eu quero pagar só a parte que eu te liguei. Não tô a fim de pagar a parte que você, não tô a fim de interessar, de escutar o que você tem a me dizer agora. Tá? Maravilha, então. Até logo. Agora você viu, falando que o país tá em crise, sem propriedade, não. É que eu não tô em crise. Eu não tô em crise. Eu tô maravilhosa. Eu tenho uma amigodete que ela só passa aniversário no exterior. Agora, com o país em crise, ela tá tendo que passar no Brasil. Ela tá apavorada. Eu falei, não fica apavorada, reage. A gente que é rico, a gente tem que reagir. Falei pra ela, só nega. Só nega que melhora. Eu tô adorando essa crise. Eu tô adorando a crise. Que tudo pra mim agora, eu coloco a culpa na crise. Eu, por exemplo, olha, eu tô solteira, tô encalhada na seca. Pra mim é crise. Por exemplo, meu dente. Tá ouro desde a ditadura. Mas pros gatinhos eu falo que é crise, entendeu? Olha o meu cabelo. Você olhando daí. Tá achando ruim. Não tá. Eu fiz escova. O nível de ruim dele é o seguinte. Se eu não fizer escova, pausa o urubu aqui na minha cabeça. Você tava entendendo a minha situação? Mas aí entra o quê? Entra a malandragem. Pros gatinhos eu falo que é o quê? Que é a crise. Quem olha pra minha cara já vê de cara qual é o meu problema. Que sabe qual que é? É a cara. É a própria cara. O meu problema, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não é a política. É a biologia, é a ciência. Eu tô tendo que recorrer, sabe? O que é o projeto Genoma. Você tava entendendo? Meu problema não é a crise. Meu problema não é a crise. Agora sabe que dá pra usar a crise do seu favor, né? Se você tá afim de ficar em casa quietinho, não olhar na cara de ninguém, fala que você tá vivendo uma crise. Agora, se você quer sair, beber, fumaça, estragar inteiro e queimar teu filme, você faz tudo isso, no final você alega que foi uma crise tua. E quando você tenta ajudar uma pessoa que tá em crise, mas a pessoa tá tão péssima, que das duas, uma. Ou você ajuda, ou bobeou, piscou o olho e você tá em crise junto. Quer dizer, no final a pessoa que tava péssima ficou ótima e você que tava ótimo ficou péssimo. Dá um ódio, né? Um amigo meu foi pra Harvard e começou a falar mal do Brasil na rede social. Eu peguei e mandei uma carta pra ele. Falei, pra você falar mal do Brasil, você tem que tá no Brasil. O Brasil atual tá complicado. Não vem de Harvard falar uma coisa que você não tá vivendo. E isso é uma coisa que tá no hino. Verás que um filho teu não foge à luta. O cara vai e foge. Mas aí eu disse pra ele, o Brasil tem corrupção? O Brasil tem corrupção. Mas em contrapartida tem o quê? Tem uma Bete Carvalho. Tem Bete Carvalho e Harvard? A economia tá uma merda? A economia tá uma merda. Mas em compensação tem o quê? A religiosidade do povo. Você vai num culto, o cara no primeiro agudo você se emociona. Você entra numa igreja e você vê uma imagem de São Francisco de Assis, você fica arrepiado. Você vai numa macumba, o cara recebe um santo. Coisa mais linda. Agora aqui tem gente que só tá recebendo o santo mesmo. O salário mesmo não... Mas o brasileiro também tem uma outra coisa que é o seguinte, o brasileiro se vira. Falta uma luz, errei brinco de um gato mia. Explode um bueiro na rua, eles pegam a tampa do bueiro, já faz um pagode, um samba, um matuque. Entendeu? Vai pra fila do hospital, passa mal, fica horas na espera. Matei tanta gente na espera que já faz uma amizade. Aí, se bem que... Aí, deprimi. Deprimi mesmo. Agora, ou eu vou no show da Sione, numa quadra, uma mangueira pra dar uma injeção de Brasil logo na veia, ou eu vou pra Harvard discutir com ele, conversar com ele. Tô na dúvida. Ou é Harvard, ou é... Alcione. Nem toda crise é séria, assim. Tem umas crises que são bobagem. Mas, às vezes, é bobagem pra você que tá de fora. Pra quem tá dentro da crise, a bobagem é seríssima. É igual a pessoa que fala assim, ah, tem uma barriguinha normal. É normal pra ela que não tem, né? Porque vai andando até a água da praia e volta com aquele flanco fazendo assim, ó, pra ver se é bobagem. Ah, ou... Ai, meu Deus, tô gorda. Gatinho vai chegar, vai ver que eu tô gorda, vai desistir de mim. Trocar de roupa. Gente, fiquei magra, magérrima. Gente, hálito. Cadê? Ai, tá aqui. Ima, tá puro demais, gente. Vamos tomar uma cerveja. Ai, gente, mas cerveja também gorda. Um, dois, três. Um e dois, três, cinco. Cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis. Quatrocentos e um, quatrocentos e dois, quatrocentos e... Hum... Ai, gente, agora tô, ó, tonificada. Ih, mas o bafo tá de pingussa, hein? Hum... Ai, gente, eu queria um bafo que mostrasse higiene assim, mas sem neurose. Comei esse atum aqui pra mostrar que eu não sou neurótica. Ai, gente. Porra, mas também o bafo de atum é sinistro. Gente, como é que atende o telefônico o bafo de atum capaz do bafo passar pro outro lado da linha? Alô? Oi. Hã? O quê? Ué, não vem por quê? Como que você não vem, gente? Eu já tô pronta de banho e tomada, já escovei o dente, já fiz tudo pra você. Hã? A gente ligou na minha cara. Ai, gente, olha, cara insensível. Comei esse atum inteiro também, vou explodir com esse atum. Eu, por exemplo, quando eu tinha 25, já tava na crise dos 30. Aí, quando eu fiz 30, vi que não tinha nada de mais, era bobagem. Mas isso durou sabe o quê? 10 minutos. Bota aí 10 minutos. Porque aí, depois, logo em seguida, eu entrei na crise dos 40, que é o que eu tô agora. Eu tô com 37 anos, mas aos pouquinhos eu já tô com 40. É o que tá acontecendo comigo. Tava olhando minha palavra cruzada aqui, tava pensando em um negócio de crise de idade. Crise de idade é uma coisa pra quem é jovem. A gente que é velha, a gente não tem mais crise de idade, que tudo que tinha que dar merda já deu. A velhice é uma merda, gente. Eu quero ver quem me prova o contrário. Aí o povo fala assim, ah, mas quando você fica mais velha, você fica mais paciente. Quem foi que te disse isso? Tia Zélia tá aqui com a velhaça, outro dia veio aqui e me deu uns 4 coróis 10 minutos. Entendeu? Tá cada dia mais ranzinza. Eu, hein? Aí o povo vem falar que, ah, quando você fica mais velha, você fica mais sábia. Quem é que foi que te falou isso? Tem nada de sábia. Tô aqui sem sabedoria nenhuma. Completamente esclerosado, sem memória, sem nada. Ter que tomar remédio pra memória. Tá vendo que eu esqueço que eu tenho que tomar o remédio pra memória, eu fico sem memória pra lembrar que eu esqueci de tomar o remédio. Eu vou me calar a criança inteira. Tá me entendendo? Aí sabe o que eu faço? Eu anoto as coisas. Aí eu esqueço. Onde é que eu anotei? Como é que resolve isso? Não enxergo mais. Eu tô tendo que ler aqueles livros de criança, que tem imagem grande, você passa a página só com imagem, de repente vem uma letra gigante. É o que eu tô tendo que ler. Ah, gente, acabou já isso. Tô toda ruim. Voltar pra minha palavra cruzada aqui. Mestre espanhol do surrealismo. Como é que responde isso na minha idade? Tem uma outra aqui, matéria-prima do creme de babiar. Como é que eu vou saber isso, gente? A outra, sapo amazônico. Como é que eu vou saber o que eu escrevo onde tá sapo amazônico? Essa palavra cruzada não tá boa não, hein? Deixa eu ver a marca. Que eu não compro mais. Eu não aguento essa frase, quando um não quer, dois não brigam. Não existe isso, é mentira. Porque quando um quer e o outro não, já começou a briga. Se um quer e o outro não quer, tá instalada a briga, cara. Porra, então você tá terminando comigo porque eu sou carinhoso com você, é isso? Exatamente. Então, ué, ser carinhoso hoje em dia você é escroto. Ah, é que você é bonzinho demais. Eu queria um homem rústico, eu quero um cara firme, eu quero um homem mesmo. Seu conceito de homem tá errado, cara. Tá completamente deturpado. Então você quer o quê? Um torturador, é um troglodita, um cangaceiro? Eu sei muito bem o que eu quero, tá? Eu não sei explicar. Ah, você não sabe explicar, cara. O que eu posso fazer pra mudar nossa situação? Sei lá, o que você pode fazer? Ah, não sei. De repente, isso não tapa na cara do nada? Que isso? Eu não quero violência, eu quero um homem rústico, mas eu quero delicado também. Então, e saindo pela rua, nunca mais vontade de ignorar? Ah, pode ser. Eu vou ficar confusa, vou ficar insegura. Sim, de repente, até visualizar uma mensagem em sua no WhatsApp, deixar aquele negocinho azul, mas não falar nada e ficar online. Ah, isso pode funcionar. Eu vou achar que você tá com outra pessoa, vou ficar com medo de perder. Eu posso até ficar com outra pessoa se você quiser, porque eu gostaria de ficar com outra pessoa. Aliás, eu tô com você porque eu não achei outra pessoa. Mas você ficaria com outra mulher? Ficaria. Não, quer dizer, sim, ficaria. Pra melhorar na sua situação, eu faria. Jura? Sim. Você é muito fofo. Ah, é? Ah, então tá. Ah, então a gente não terminou. Não. Então a gente tá legal. É. Ah, então posso te dar um beijo? Se você quiser. Ah, então tá. Que isso, cara? Olha você, falou que é melhorar e tá aí todo carinhoso de novo. Eu tô chachado com você agora, hein? Ai, gostei. Eu tô, é, mas agora eu tô puto com você, hein? Olha, gostei. Poxa, eu fiquei agora, poxa. Ai, tá ótimo. Eu fiquei agora chachado com você, hein, poxa. Eu agora vou embora, maluca. Volta, você tá na sua casa, cara. Mas Deus às vezes prepara e a pessoa ignora. Igual a pessoa que saca que lá na frente vai dar uma merdinha numa situação, aí o que o ser humano evoluído faz? O sensato. Ele saca a merda, ele contorna a merdinha. Isso é o evoluído. O ser humano real, ele antecipa a merda e se explode dentro da merda. Que é o que a gente faz. Pô, você demorou, hein? Ô, meu amor, passei num lugar e comprei isso aqui pra você, ó. Hum, romântico, já vi que não vai dar certo. Fiz entrada, prato principal, um monte de coisa. Até a gente comer isso tudo e ir pros finalmente, vai demorar horrores. Meu amor, tá tudo bem, tá? Tá tão cheirosa hoje, cabelo tão bonito, tão perfeito, sabia? Vamos comer, vamos. Manda. Olha aqui, já pode casar, hein? Começa com o negócio de casar, não, que não tem ninguém querendo casar aqui, tá? Não viaja, não. Ô, minha vida, eu tava brincando com você. Brincadeira sem graça. Aliás, é melhor a gente falar logo sobre isso pra gente poder resolver algumas coisas, esclarecer algumas coisas. Entendi, esclarece aí, então. Vamos lá, primeiramente, esse perfume aqui eu não uso todo dia, não é todo dia que eu fico cheirosa, eu botei hoje só porque eu tô mal intencionada. Entendi. Segundamente, esse cabelo aqui não é meu, tá? Meu cabelo é muito menor, eu botei isso aqui, chama Aplique, eu botei porque eu tô mal intencionada. Tá bom, meu amor, olha só, esquece tudo, tá bom? Tô doido pra provar sua comida, foi você que fez, né? Terceira coisa que eu ia falar era isso, a comida aqui foi eu que fiz, só que eu só sei fazer esse prato, tá? Não sei fazer vibe, eu não sou Bela Gil, não tenho nem essa vibe e eu fiz hoje porque eu tô mal intencionada, tática. Eu entendi, tem mais alguma coisa pra dizer pra mim? Que a gente vai terminar, você sabe, né? Ué, mas a gente nem começou. Mas a gente não vai começar nada, a gente vai comer isso aqui, vai transar, quando acabar vou te botar pra fora, você nunca mais vai me ver. Tá, tudo bem, não tem mais nada pra falar pra você, não. Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa pra não parecer que eu sou autoritária, apesar de eu não concordar com nada que você vai falar, já vou lá, eu tô te avisando. Vamos pular a comida, então? Vamos? Vamos. Ai, adoro. Gente, o programa tá acabando aqui, hein? Alguém quer falar alguma coisa? Quer se pronunciar? Que é o momento agora. Quiser falar, fala agora ou cala essa boca pra sempre. Eu prefiro me calar pra sempre. Eu não gosto de confusão comigo. Quem tem crise emocional é quem não fuma. Tem gente que tem crise de asma, crise de rinite, sinusite. Eu não tenho crise nenhuma. Qualquer crise que eu tiver, eu trago. Eu pego a crise, ó, eu transformo ela em fumaça. A pessoa que tem crise emocional é a pessoa que não fuma. Se você tá achando que isso aqui é um cinzeiro, por exemplo, não é. Isso aqui é um cemitério de emoções. Cada guimba aqui tem um significado, tem uma história. Por exemplo, eu tenho guimba amarela aqui, ó. Tem guimba branca, que eu não sou fiel à guimba. Eu tenho uma guimba aqui, que ela tá... É, eu fumei até o algodão. Eu não tô conseguindo pegar ela aqui. Essa guimba aqui foi meu marido e meu filho brigando, caso de política. Meu filho defendia o governo, meu marido era oposição. Eu não sabia quem mais era decadente. Eles brigaram a vida toda. Até hoje eles brigam. Eles brigaram, não se fala mais, eu tô ótima. Eu fumo, entendeu? Eu fico tranquila. Hoje eu tô tranquilo. Eu não tenho crise. Pra mim, eu levo a vida da forma mais tranquila possível. Pra mim é o seguinte, ficou nervoso e calmante. Entendeu? Ficou calmo demais? Excitante. Se você tiver, por exemplo, com muita fome, inibidor de apetite. Ficou sem fome nenhuma? Complexo vitamínico. Pra poder nutrir. Entendeu? Por exemplo, tá com tesão nenhum? Viagra. Ficou com muito tesão? Volta lá? Ah, no calmante. Entendeu? Não tem crise. Pra mim não tem crise. Eu levo a vida de uma forma muito tranquila. Eu entendo muito o ser humano. Entendeu? Pra mim não existe crise. Pra mim existe a pessoa que não achou a dose certa do remédio. Entendeu? Pra mim é isso. Eu fico, aqui fico super de boa. Eu agora aqui, ó, tá tudo tranquilo, ó. E aí galera, beleza? Tá de boa? Maravilha. Eu danço. Ó, eu fico de boa aqui. Eu fico de boa aqui.